Bandidos, vocês vão ser apanhados. Nós vamos mostrar aqui quando a polícia encontrar-vos. Onde quer que vocês estejam, vocês vão ser apanhados. Não sei se me estão a ouvir bem. A polícia não vos vai matar. Porque a polícia não faz justiça. A polícia vai prender-vos, vai provar que foram vocês. E vocês vão aparecer aqui no nosso programa assim, como patinhos molhados. Porque tiraram a vida de um homem que deu a sua vida, tempo de vida à polícia, ao trabalho, à decência, à responsabilidade. Vocês vão ser cangados. Vão ser apanhados. Intervalo.